Júlio Santos, vamos levantar o astral do programa, que a gente já falou de muita coisa ruim por hoje. Bora! Que amanhã estreia a estrela da casa. Você sabe que já começou com polêmica, né? Nós trouxemos a lista dos participantes aqui na última sexta-feira, né? Só que já mudou. Uma participante, ela foi desclassificada. Ih, olha aí, ó. E teria sido, né? Estão dizendo aí que a Globo que prejudicou essa participante. Inclusive, ontem, a Ana Clara estava no Fantástico. Fizeram uma entrada, você viu? Ela entrando num... Eu vi o gravado depois, no ao vivo eu não vi. Saindo do telão, um negócio meio esquisito, um chroma key mal feito. Aí, tudo bem, né? É a Globo. Então, essa participante foi desclassificada? Conta pra gente. O que aconteceu, Daniel? A Muzi Maia, que a gente falou aqui, né? A gente até falou assim, nossa, tem uns participantes aqui que parece que já tem um pé ali, que já trabalhou, que é compositor e tal. Eles falaram que todo mundo ia ser amador, né? Mas tem algumas pessoas que já tem uma certa experiência no meio. Não necessariamente são profissionais. Mas a desclassificada foi a Muzi Maia, cantora. Ela já tinha atuado em séries da TV Globo. E por conta disso, ela foi desclassificada dentro da casa. Que produção de elenco recorre, hein? Produção de elenco recorre, hein? Ela... O impedimento contratual aí é porque ela trabalhou em três séries recentes da Globo. Ela trabalhou em Filhas de Eva de 2021, A Vida pela Frente de 2023 e esse ano também em Justiça de 2024. Uma das maiores séries do Globoplay. Tudo no Globoplay. É, Justiça é gigantesca no Globoplay. Exatamente. Então assim, é realmente uma... é um impedimento contratual, né? Ela não vai participar. Ela não pode participar de um reality da Globo por um impedimento contratual que ela tem com a Globo. Exatamente. A Globo impediu a participante. Que a Globo escolheu de participar do reality da Globo. Que a Globo provavelmente não tinha aí essa situação. O Boninho tá cada vez mais empenhado em virar recorre, né? Meu Deus do céu. Mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Toda essa situação, gente, teve que ter uma substituição, né? De última hora, provavelmente alguém que ficou ali, né? Esperando e tudo mais. E a Globo não exibiu ontem nessa entrada aí do Fantástico a participante. Então a participante substituta, né? Que fica no lugar de Muzi Maia, não foi anunciada no Fantástico. Então o público conheceu 13 e essa participante ainda tá desconhecida pelo público, né? A cantora Thalia, tá? Essa é a informação trazida aqui pelo Notícias da TV, que é a nova escolha. Na verdade, Thalia não. Acho que é Thalia, né? É. Porque tem um acento no ar. Será que é a Thalia? Não, é porque assim, ela é conhecida aqui, ela é agente comunitária de saúde do Rio de Janeiro, tem 21 anos, mas eu acho que é Thalia mesmo, porque o nome dela tem um acento agudo. Acho que não é Thalia, não. Acho que tá certo. Ela é agente de saúde, cantora, compositora e nunca teve oportunidade de gravar as letras dela, tá? Então ela é a participante que vai substituir a Muzi Maia, que foi impedida de continuar no programa, e ela não teve o vídeo de apresentação bonitinho, como todos os outros participantes. Não foi anunciada no Fantástico e a gente só deve conhecer ela mesmo na estreia que vai acontecer amanhã. Eles só poderiam ter feito uma foto melhor da Thalia, né? Porque parece que ela tá sem roupa nessa foto. Realmente, eles deram um corte ali, né? Ficou bem Fazenda da Jojo Toddynho ali, né? Toda temporada da Fazenda a gente se surpreende com a qualidade negativa das imagens e a Globo tá se inspirando, a Globo tá se inspirando na Record em muitas coisas aí, inclusive piorar a qualidade aí de algumas coisas. Mas tá aí. Não esperávamos isso, né, dona Globo? Espero, só, qual que é o ritmo musical dela, hein, gente? Porque tá difícil. Inclusive a Globo foi detonada esse final de semana, você viu? Eu vi até uma nota na coluna do Chico Barney lá no wall, dele falando que a Globo, pô, ignorou o samba, ignorou o pagode. Sim, a gente falou isso aqui também, não tem samba, não tem forró, né? Não tem o tecnobrega, que são ritmos assim, bem brasileiros e tem vários estilos repetidos lá no meio, então assim, será que foi falta de pessoas pra se inscrever, pra participar? De trap eu acho que tem dois, de pop também, então assim, poderia ter o samba que é o ritmo brasileiro, né? Qualquer gringo que você pergunta, ah, qual música do Brasil, qual ritmo do Brasil, é Caramba! Então, pô, faltou mesmo, né? Às vezes, tá pegando, tá deixando aí, né? Então a Talia é a nova participante do Estrela da Casa, já rolou desclassificação, a participante desclassificada foi impedida de participar do reality da Globo por conta de um contrato que ela tem com a Globo. Então, essa parte do contrato da Globo e o impedimento contratual, eles não deixaram claro. Claro, eles não vão passar pra todo mundo a cagada que eles fizeram. Eles não falaram assim, ah, é porque ela já trabalhou aqui na Globo antes, eles não falaram isso. Falaram que é o impedimento contratual, mas não disseram qual é. Mas assim, fica no ar, né, gente? Ela é ex-funcionária da Globo, querendo ou não, né? Se ela já trabalhou na Globo, ela é ex-funcionária da Globo e, de certa forma, teria uma posição assim, né? Será que ela se inscrever passou na seletiva? Fica a dúvida, né? E não teve nenhum pra jogar o nome dela no Google? É, a Muzi Maia, realmente, eu não sei. Mas, de qualquer forma, aí, a Thalia ganhou essa opção aí de substituir ela. Torcemos aí, boa sorte. Boa sorte, a gente segue de olho. Lembrando que amanhã tem competência completa da estrela e a estreia de Estrela da Casa aqui no Papo de TV. Não é?